Oi meus amores, tudo bem? Mais um vídeo aqui do nosso projetinho Rainhas do Lar Hoje a ideia foi da Ju Evelyn, essa linda, um beijo Ju, adorei a ideia Então hoje nós vamos ensinar a fazer esses quadrinhos lindos assim ó, de DIY É muito legal, são quadrinhos simples, quadrinhos que você pode fazer na sua casa Imprimindo apenas uma imagem na sua impressora aí de casa também Aí eu já aproveitei e fiz uns outros aqui e eu vou compartilhar todinho com vocês Aproveita e já se inscreve no canal, deixa aquele like do amor que eu vou ficar muito feliz E aproveita também e já acompanha as Rainhas do Lar lá no Instagram e lá no Facebook Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês E também acompanha o canal das meninas porque elas também vão fazer E eu tenho certeza que serão vídeos lindos que vão poder inspirar cada uma de vocês, tá bom meus amores? Então vamos ver como eu fiz esses quadrinhos? Vem comigo! O que que você vai precisar? Primeiro você vai precisar imprimir imagens da internet, imagens que você gosta Então eu imprimi essa girafinha que vocês sabem que eu amo girafa Algumas imagens da internet em folha 4 normal, tá? Impressora normal também Vai precisar de pratos Eu peguei esse aqui de vidro Que ele lembra uma porcelana Que eu comprei na lojinha de R$1 e paguei, se eu não me engano, R$11 E já fiz um aqui também Um pratinho de acrílico que eu comprei na econômica e eu paguei R$1,50 Então esse aqui eu já fiz pra mostrar pra vocês Tá? Depois eu mostro no detalhe Vai precisar de pincel Ele tá meio sujinho porque eu já fiz aquele ali Então um pincel assim com as cerdas mais grossinhas pra deixar a imagem mais texturizada Um potinho pra colocar cola Tesoura pra você cortar a imagem da forma que você quer Cola para decupagem Essa colinha aqui, ó É uma colinha própria pra decupagem Eu paguei R$6,50 em lojinha de artesanato É super fácil achar essa colinha E eu peguei também uma espatulazinha pra poder colocar a cola no potinho Pra ficar mais fácil pra passar Então vamos começar O que nós vamos fazer primeiro? Primeiro nós vamos cortar a imagem De uma forma que ela fique assim mais centralizadinha Tá? Então eu peguei a minha girafinha Cortei em volta dela Tá? E o que eu vou fazer? Eu vou virar o verso dela Vou colocar ela aqui no pratinho pra ter um apoio Vou colocar mais cola aqui no meu potinho E vou passar cola aqui pra colar essa girafinha aqui no meu prato Então eu passo um pouquinho de cola nela Não precisa muita cola, tá gente? É só pra colar ela mesmo aqui no nosso pratinho Pra ela ficar bem durinha Pra na hora que a gente for passar a cola Pra poder meio que envernizar Ela não sair do lugar Aqui Então eu vou centralizar e colar ela aqui no meu prato Então com os dedos de uma forma bem leve Eu vou passando assim, ó Pra poder colar ela Pra não ficar nenhum tipo de bolinha Nada, tudo certinho Pra ela ficar bem coladinha aqui no prato Viu? Como ficou bem coladinha Agora, gente É só pegar a cola De decupagem E passar em cima do desenho Não precisa ser em excesso, tá? Então você espalha bem a cola aqui no seu potinho Pra você não ficar com excesso no pincel E passar por cima do desenho De forma irregular Então eu não preciso passar no mesmo sentido Por quê? Porque eu quero formar realmente uma textura Sobre o meu desenho Então é importante que todo o papel seja umidificado com a cola Mas Não pode ficar forçando muito em cima de um mesmo lugar Porque como é uma imagem Tirada Impressa, né? Ela tem tinta E pode acabar soltando tinta Vocês veem que o pincel aqui, ó Da anterior que eu fiz Ele já tá meio sujinho Um pouquinho de tinta, tá vendo? Então é importante passar cola em toda a superfície da girafinha Da imagem Mas não deixar que fique Manchando, né? A tinta Misturando a tinta das outras cores Passar bem nos cantinhos Pra margem ficar bem fixada também aqui no prato Agora com o guardanapo de papel Eu tiro um pouquinho do excesso da cola que fica assim em volta Ela vai secar E vai ficar transparente Mas Se você puder tirar o excesso melhor Porque aí seca também até mais rápido Então ficou assim, ó Tá vendo? Como a folha é branquinha Ficou mais ou menos Sumida aqui atrás, né? E agora eu vou deixar secar E vou mostrar o resultado final Lembrando que você pode usar também papel de presente Guardanapo pra fazer Dar o mesmo efeito, tá bom? Eu acredito que com o guardanapo Acaba ficando até mais bonitinho Porque ele é mais fininho, né? Então aparenta menos Então eu fiz assim Achei que ficou bem legal o resultado E esse aqui Eu fiz com uma imagem da Disney E eu fiz num pratinho de acrílico, né? Que nem eu mostrei pra vocês Eu achei que ficou bem legal também Ele já tá quase seco Ele fica uma texturinha bem legal Aqui em cima dele Mas é importante deixar secar bem Pra ficar bem legal Pra ficar um efeito bem Bem acabadinho Nesse aqui de acrílico Você pode pegar E colar uma fitinha aqui de cetim Ou uma linha de pesca Com cola quente Pra poder pendurar na parede Como aqui em casa Eu não gosto de ficar fazendo furos Porque eu mudo muito as coisas Eu vou colar eles na parede Com cola quente Porque não estraga a minha textura Mas você pode fazer assim Pra pendurar Ou então você pode também Apoiar numa prateleira Como você achar melhor Então eu vou mostrar pra vocês Como eles ficaram lá No cantinho deles Amores, esse foi o resultado final Eu coloquei aqui no home office Eu já tinha esse suportezinho De colocar quadrinhos Mas aí você pode comprar também Em lojinhas de artesanato Deve ser bem baratinho Então eu coloquei ele aqui no cantinho Mas eu não sei se ele vai ficar aqui Eu só coloquei aqui mais Pra mostrar pra vocês mesmo Aí o de acrílico ficou aqui Eu achei que ele ficou bem lindinho E aí as outras imagens Que eu tinha impresso também Que eu tava decidindo Eu coloquei nessas outras Modurinhas que eu já tinha Achei que ficou bem gracioso Bem legal E eu achei que valeu a pena Porque aqui nada se perde Então como eu já tinha impresso As imagens Principalmente aquele ali Eu amei Então assim gente Essa é uma forma simples De você decorar sua casa Vocês podem achar Até um vídeo simples Mas você tem que ser grato E aproveitar tudo aquilo Que você já tem na sua casa Pra poder deixá-la mais bonitinha Então não espere ter a melhor coisa Ou a melhor casa Ou o melhor quadro Se você não pode ir lá na Tokstok Assim como eu hoje Ir lá e comprar um quadro Você pode criar o seu Por que não? E ainda assim Sua casa vai ficar bonitinha Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal De deixar o seu like De deixar aqui o seu comentário Se ficou alguma dúvida Também seguir lá o Facebook O Instagram Do Rainhas do Lar Oficial Se inscrever também No canal das meninas Eu vou deixar o link Todos aqui embaixo Pra que vocês possam acompanhar também Como ficou o vídeo delas Tá bom meus amores? Espero muito mesmo Que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau